Fala galera, aqui quem falou vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igualizada acabou de ser as notas do patch da atualização de conteúdo da versão 10.0 Então vou ler aqui para vocês todas as novidades Battle Royale, rifle de precisão automático Mantenha a pressão sobre seus oponentes ao longo alcance com esse rifle de precisão automático Então como eu falei no vídeo de ontem, essa arma já tinha sido vazada e agora foi lançada no Fortnite Cidade Torta As torres Neo não são mais tecnológicas, ou seja, já tem agora no mapa a cidade no tema de Velho Oeste Uma área de fenda lançou esse local de volta ao passado, transformando em um assentamento do Velho Oeste E as mudanças não param por aí, é proibido construir e coletar no local Então de fato, o que eu falei aqui no canal dois dias atrás, de que seria proibido construir na cidade Acabou chegando no jogo, então nesse local você não vai poder farmar material nem construir uma parada Realmente muito interessante ver como a galera se vai gostar dessa mudança ou não Rotatividade dos modos por tempo limitado Arsenal, em breve Tipo de equipe, solo, restringimento ligado Utilize todas as armas, começando com as mais raras até chegar às mais comuns O primeiro jogador a obter uma eliminação com a arma final vence A munição infinita está habilitada E jogadores concedem materiais ao serem eliminados Armas e itens Rifle de precisão automático Disponível nas variantes rara, épica e lendária Usa munição média Projeta e se desloca mais rápido que em outros rifles de precisão Dano 31, 33, 35 Acerto na cabeça 62, 66 e 70 Ou seja, uma sniper que causa pouco dano 4 tiros por segundo Pente com 16 projéteis Usa uma mira com zoom reduzido Pode ser encontrado em saques de chão, baús, máquinas de vendas, entregues de suprimentos e transportadores de saques Armas diretos do cofre que só são gerados na cidade de Thor Ou seja, armas que só ficarão aí na cidade do Velho Oeste Espingarda de cano duplo Oh louco, a Shotgun agora voltou somente aí nessa cidade Só que é o seguinte Vai voltar na cidade Você vai poder cair lá e pegar E depois sair da cidade, eu acho Então você vai poder usar em outros locais também Variantes épica e lendária Revólver de 6 tiros Variantes incomum, rara e épica Naquele revólver que quase ninguém usava Voltou somente agora nessa cidade Rifle de caça Variantes incomum e rara E rifle de infantaria, variante comum Então eu acho que com certeza a arma que a galera mais vai usar Que voltou agora somente na cidade E espingarda de cano duplo Modo criativo Quais são as principais novidades? Modo por tempo limitado Confronto na estação aérea Batalha e outros esquadrões para capturar áreas e marcar pontos Lançado no grande palco dos sinais da Fortnite World Cup Modo criativo E também tiveram mudanças no Salve o Mundo As principais novidades são essas aqui Nova música do verão Nesta semana, ajude o tiranoses a chegar à estação de rádio Para transmitir a música do verão Carregue a van e reúna seu grupo Pois está na hora de pegar a estrada Com uma nova tarefa semanal E Thompson Esse riff de assalto está de volta Trazendo com ele seu estilo gangster de ser Então essas são as principais novidades do Salve o Mundo Do modo criativo Na atualização de conteúdo de hoje Enfim, mano Deixe embaixo nos comentários O que você achou das novidades do Battle Royale Com certeza Uma parada bem interessante Foi colocada no jogo Em relação a ir à cidade de Torta Vamos ver se a galera vai gostar ou não da mudança Mesmo assim Deixe embaixo nos comentários O que você achou já A respeito dessas novidades E claro, se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para os seus amigos Para eles que recebem das novidades também E claro, não é um amigo seu Aí que estava muito afim De ver a cidade de Velho Oeste Que ela já foi colocada no mapa Aí na atualização de hoje Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui